Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Vou apresentar pra vocês uma luminária que eu fiz, que é muito fácil de fazer. Que é um pavão muito bacana, com um desenho muito legal. E o tutorial, a videoaula dessa luminária vai estar no meu canal Alexandre Luísa Santos. O link vai estar na descrição do vídeo do canal. E também vou deixar o link do vídeo, se você quiser assistir a videoaula, que tá muito bacana. Vai lá no meu segundo canal, que é a Alexandra Luísa Santos. O link vai estar na descrição do vídeo. Então, vai lá e confira, porque o vídeo já postei e tá muito bacana a videoaulaula. Então, aí, uma luminária muito bacana, cheia de detalhes. Então, esse é o meu canal, Alexandra Luísa Santos. O vídeo já está postado. O vídeo é exatamente esse. A luminária é super fácil de fazer. Então, vai lá e confira. Então, vai lá e confira. E aí, vou lá e confira. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.